Muito bem, então aqui estamos nós, para mais um vídeo. Bom, para quem não sabe onde eu estou, aqui vocês podem ver está a minha mochila, não sei se dá para ver aqui, minha mochila, meu squeeze de água, enfim. Estou no parque de Ibirapuera, aqui o meu parquezinho favorito, onde eu costumo passar um bom tempo e eu frequento desde criança, mas vamos lá, vamos para o vídeo. Bom, a qualidade do vídeo não vai ser muito boa, porque o sol vai e volta, eu estou em um local que fica claro, que fica escuro, porque eu estou debaixo de árvores, que está um calor filho de uma puta, eu não posso ficar no sol, senão eu vou morrer. E obviamente que a árvore balança, então uma hora está clara, outra hora está escura, enfim, paciência. Bom, esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo para falar um pouco sobre o que eu tenho visto acontecer. O pessoal costuma dizer muito em YouTube, em rede social, a tal treta da direita. Porque a direita está brigando, a direita está desunida, a direita isso, a direita aquilo, uns contra os outros, estão brigando em rede social, um faz vídeo, xinga um, o outro faz vídeo, xinga o outro, e o caralho é quatro. Bom, eu teria que fazer um vídeo de uma hora para falar sobre tudo. A ideia não é falar sobre tudo. A ideia é tentar mostrar um pouco o que está acontecendo e tentar mostrar alguns caminhos. Bom, me parece muito claro, em primeiro lugar, não existe isso de união ou desunião. Houve uma união da suposta direita, que nem exatamente é uma direita, mas, assim, conservadores com liberais, falando numa visão política e econômica, talvez. Houve uma junção, uma união de pessoas com essa mentalidade no ano passado, exatamente para eleger o Bolsonaro. Por quê? Porque as pessoas são bolsonaristas e tal. Não, não são bolsonaristas. Pessoas, assim, que realmente são bolsonaristas mesmo no Brasil, eu não sei identificar a porcentagem, mas eu não chego a 20% da população que são realmente pró-Bolsonaro. O restante da votação que ele obteve, ele obteve por pessoas que não queriam o PT. Pessoas que não queriam o PT, pessoas que não queriam a esquerda. E ele era a única opção que a gente tinha. A gente não tinha outra opção viável. Ah, vai dizer, tem, tinha lá o Amoedo. Não, o Amoedo não era uma opção viável. Ele não tinha chance de ganhar. E era o que tinha, o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo é um... É um jester, vamos dizer assim. É um jester. Depois vocês procurem essa palavra em inglês para saber o que significa. Ele foi o jester da eleição. Ele estava lá para fazer a fama dele. Sempre tem um mico de eleição, né? Uma época era o Enés, uma época foi o Marronzinho, uma época era o... o Levi Fidelix com o aerotrem dele. Ele, assim, sempre tem uma figurinha carimbada para querer, de repente, aparecer em uma eleição para depois conseguir se catapultar a uma eleição minoritária para ver se consegue alguma coisa. Então era Bolsonaro ou então a manutenção do PT. Não tinha muito o que fazer. E, óbvio, Bolsonaro eleito, bom, agora começaram, aí depois começaram os problemas. Por quê? Porque essas pessoas que se juntaram para votar no Bolsonaro, elas continuam pensando de maneira diferente. O conservador e o liberal, eles são muito... eles pensam de maneira muito diferente. Por exemplo, se você pegar em termos de... de pautas morais, assim, o conservador, ele dificilmente vai ser uma pessoa que vai apoiar, por exemplo, uma pauta a favor do aborto. ou uma pauta de casamento gay, por exemplo, casamento do mesmo sexo, união do mesmo sexo, não vai aprovar. Então o conservador sempre vai ser contra esse tipo de pauta. O liberal não. O liberal, ele pode ser a favor do aborto, pode ser contra, assim, depende muito da opinião pessoal dele. No caso de casamento gay, é a mesma coisa. O liberal pode ser a favor, pode ser contra. No caso, por exemplo, de posse e porte de arma, também posse e porte de arma. O conservador sempre vai ser a favor do posse e da porte de arma. O liberal, ele vai variar muito. Tem alguns que vão achar que deve liberar, tem alguns que vão achar que não e tal. Então você vai ter conflitos em determinadas agendas, você vai ter conflitos. Evidente que quando você fala, por exemplo, de reforma da Previdência, as duas facções, vamos dizer assim, se unem. Então você tem um consenso. Então fica mais fácil. Se você falar em reforma tributária, também vão estar juntos e tudo mais. Mas em outros assuntos, não vão estar juntos. E você teve, dado o fenômeno Bolsonaro, que levou muita gente para o Congresso, você teve muita gente oportunista. Como sempre existe gente oportunista. Quem é o cara que está checolhando as multidões? Bom, é o Bolsonaro que estava checolhando as multidões na eleição. Bom, então ele juntou ali debaixo do PSL, que foi um partido que basicamente ele nem existia antes. É um partido nanico, que funcionou simplesmente como partido do presidente. Então todo mundo que queria pegar uma carona no Bolsonaro se filhou ao PSL para poder conseguir se reeleger. e você acabou tendo um congresso nacional cheio de figurinhas esquisitas. Algumas realmente interessadas em mudar o país, em fazer algo de útil para a sociedade e algumas simplesmente interessadas em proveitos pessoais, em benefícios pessoais. De cara posso dizer que o Frota é um deles. Eu não votei nele, evidentemente. mas eu cheguei a acreditar que realmente depois de tanta cagada que ele fez na vida, tanto erro, tanta besteira e tudo mais, eu realmente cheguei a acreditar que de repente ele estava em prol de uma agenda decente para o país e estava realmente interessado em fazer algo de útil pelo Brasil. E a gente viu que não, ele está interessado em continuar fazendo polêmica, em continuar aparecendo, em querer ser a vedete do negócio. ele não estava lá, ele não entrou junto com o Bolsonaro para somar. Ele entrou por propósitos pessoais, ou para fazer carreira ali dentro ou para aumentar a fama dele para ver se consegue alguma coisa extra aí, sei lá, uma propaganda, um cargo, alguma coisa do tipo. Então, esse é um cara que entrou como um aproveitador. A gente pode falar também do João Dória, governador de São Paulo. Governador de São Paulo que tinha uma rejeição relativamente alta porque ele largou a prefeitura de São Paulo e disse que ia até o final e mesmo assim largou e resolveu sair para governador. Não, porque a população pediu e tal, aquela conversa de sempre. Eu prometi que não ia sair, mas a minha vaidade pessoal me impediu de cumprir a promessa e eu vou sair para governador. E aí, assim, como é que eu vou me catapultar? Porque a máquina do PSDB ainda estava nas mãos do Alckmin. O Alckmin, de certa maneira, estava tretado com o Dória. Então, eu falei, eu vou pegar a carona no cometa Bolsonaro. Então, começou a imprimir as camisas. Bolso Dória, vou me colar nesse cara porque a população de São Paulo vai eleger o Bolsonaro. Então, eu vou aproveitar os votos dele e vou, eu sou Bolso Dória, sou Bolsonaro desde pequenininho e conseguiu ganhar a eleição assim. Em parte, o Dória ganhou a eleição aqui para governador na carona do Bolsonaro, se aproveitando da popularidade do Bolsonaro e se aproveitando que do outro lado você tinha o Márcio França do PSB, um partido historicamente ligado ao PT, um partido cuja campanha, cujo site tinha lá Lula Livre, o caralho é quatro, quer dizer, um partido de... um partido da base de... a gente está no parque, de vez em quando tem essas merdas, tem que ouvir essas merdas, o cara passa com a bicicleta ouvindo funk, vai fazer o quê? Matar é contra a lei, o que você pode fazer? Então, a gente teve esses problemas. Agora, que o Bolsonaro já teve alguns reversos, já teve algumas... algumas dissidências, agora o Dória, ele é autônomo, agora ele tem pensamento próprio, ele não é mais Bolsodória, agora ele já não aprova o Bolsonaro, não, não, pera um pouquinho, aqui é só conta, ele não devia ter falado isso, agora ele é um crítico do governo do Bolsonaro, por quê? Porque agora ele conseguiu se eleger, e qual é o próximo passo dele? O próximo passo dele é alimentar a vaidade dele, qual é a vaidade dele agora? É ser presidente, a vaidade dele é ser prefeito, ele conseguiu, depois o segundo passo é ser governador, ele conseguiu, e agora é ser presidente, então, ele não tem preocupação com a população, foi um erro a gente achar que ele realmente se importava com o empresário, milionário, que saiu da vida privada dele para entrar na política para servir o povo, que agora eu quero servir a população, porque eu sou muito generoso, não, eu sou muito vaidoso, esse é que eu sou, eu sou muito vaidoso, eu quero ser presidente, eu quero ser prefeito, eu quero ter cargos para saciar o meu ego, para massagear o meu ego, é isso que eu quero fazer. Então, o próximo passo dele é querer ser presidente da república, então, ele tem que confrontar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, obviamente, é o maior favorito à reeleição, então, ele já está se dissociando do Bolsonaro por conta disso. E você tem, em paralelo a isso, aquelas pessoas que nunca foram políticas e que entraram nessa maré bolsonarista aí, vamos dizer assim, e entraram, acabaram pegando cargos nas câmaras, seja a Câmara Federal, sejam câmaras estaduais, como você tem, Janaina Barbosa, Joyce, aquela, aquela do, vem pra rua, esqueci o nome dela, Zambelli, Carla Zambelli, você tem o tal, o pessoal do MBL, o Mamãe Falei, o Quinho, e outros caras, então, você teve esse monte de gente eleita que nunca tinha sido político e entrou lá, assim, eles eram ativistas de rede social, ativistas de passeata, e todos eles têm as suas agendas, e a hora que eles entraram lá, todo mundo quer ser líder, eu quero fazer a minha agenda aqui, eu quero fazer, bom, e você tem a agenda do presidente, você tem a agenda do partido, e cada um desses caras tem as suas agendas, fora os, os confrontos de ego, a Joyce, por exemplo, brigando com o Eduardo, logo no começo, eles não tinham nem assumido, já estavam brigando pra ver quem ia mandar mais, quer dizer, porque a Joyce, ela é uma, apesar de ela ser uma pessoa séria, uma pessoa decente, uma pessoa de bem, ela tem um gênio extremamente forte e dominante, onde ela está, ela tem que ser a estrela do pedaço, ela tem que ser o líder do pedaço, ela não admite dividir poder, não admite na, foi assim, quando ela entrou na Jovem Pan, nos Pincos, nos Is, era ela com o Augusto, com o Tonholli e o Felipe Mói Brasil, com a primeira saída que ela deu lá, os caras tomaram o programa dela, por quê? Porque é só ela falava, ela dava as notícias, ela comentava, e o outro falava cinco minutos, o outro falava cinco minutos, e ela falava cinquenta, quer dizer, então, só ela falava, não deixava as outras pessoas falarem, porque ela tinha que ler, ela tinha que mediar, tinha que ancorar, tinha que comentar, então, ela sempre foi assim, então, era impossível dividir bancada com ela, no jornalismo, infelizmente, esse foi o motivo da saída dela lá, ela disse que foi puxar a bete dela, etc, mas infelizmente é isso, ela tem uma personalidade que ela tem que ser líder do negócio, tanto é que ela ganhou a eleição, já tinha a briga ali com o Eduardo Bolsonaro, porque ela quer sentar na janelinha, eu quero, primeiro mandato, já entrou lá, não, eu já quero ser líder, eu quero ser, liderar a porra toda, quero estar nas cabeças de tudo, quer dizer, quem está lá já dois, três, quatro mandatos, peraí, essa aqui entrou agora, ela quer tudo, ela quer liderar a gente, ela não sabe nem como funciona o sistema, já quer liderar todo mundo aqui, é evidente que vai causar conflitos, a Carla Zambelli também teve conflitos quando ela foi para a China com outras pessoas e tudo mais, bom, politicamente é isso, e você tem as pessoas que assim, elas não tinham uma agenda conservadora, como o próprio Kim Kataguiri, como a mamãe falei, elas não tem uma agenda conservadora, a agenda deles é liberal, então você teve um monte de cagada, igual que essa lei imbecil da fake news que o tal do Kim conseguiu fazer passar lá, e evidentemente como essas pessoas não tem experiência política, elas vão ser massa de manobra dos políticos que estão lá há 20, 30 anos, então muitos deles caem nessas armadilhas, e por fora de tudo isso como cereja do bolo você tem o Olavo lá da Virgínia dando pitaco no governo e atacando aqui, atacando lá, dando diretriz e para cá, para lá e ao mesmo tempo dizendo, não, eu não tenho nada a ver com esse governo, falei com o Bolsonaro três, quatro vezes e tal, mas em compensação todo dia ele dava um pitaco, ele chutava alguém que reclamava de outro, do ministro, do deputado, disso, daquilo, daquele outro, então você começa a ver esses problemas na direita, e aí isso acabou gerando um outro problema que se desdobrou nas redes sociais, aí não envolvendo as pessoas com mandato, envolvendo as pessoas sem mandato, a base de apoio do Bolsonaro em rede social, digamos assim, mas esse é um assunto para um próximo vídeo, porque esse aqui já está com 15 minutos, então eu vou fazer um próximo vídeo falando agora dos problemas nas redes sociais, tá certo? Então uma saudação e até a próxima.